A gente está viajando de bicicleta pelo mundo e uma das coisas que faz a gente mover nossos corpinhos é encontrar vivências em sustentabilidade por onde a gente vai passando. E aqui no Morro de São Paulo, que fica no litoral da Bahia, numa ilha, que é a ilha de Tinharé, a gente encontrou o hostel Universo Pol, que é um hostel feito de bambu. Eles têm uma iniciativa super incrível e a gente vai mostrar para vocês agora nessa playlist que você pode ver mais sobre esse assunto de sustentabilidade. E aqui, além de ser todo bioconstruído, tem muitas coisas interessantes. Se liga só! A ver, aqui temos nossa cozinha, que é uma cozinha comunitária, onde a galera se junta tudo para sentar, tomar café da manhã. Vale lembrar que todo café da manhã aqui é vegano, é delicioso, super vasto, super rico, delicioso, delicioso três vezes. Abundante, delicioso, a gente gosta muito também dessa parte da manhã, né, do café, toda a galera aqui juntada e fazer tipo uma comida gostosa, abundante e que as pessoas que muitas vezes chegam aqui, que não são nem veganas, nem vegetarianas necessariamente, e nunca tiveram uma experiência assim, mas que estão super abertas, porque é mais que válido e tipo, um caminho lógico que podemos seguir até aí, e a gente experimenta e fica como, uau, que delícia, nunca tinha comido uma comida toda vegana, né, e encima que é tão deliciosa, então tipo, a gente gosta de incentivar também essa prática que consideramos uma prática sustentável, tipo, nossa mudança, não só em que nos alimentamos, mas de que forma e de onde está vivendo que nos alimentamos, né, tipo, se é super industrializado, refinado, se... que energia tem, assim como, que alimento é que é com o qual me estou nutriendo, então a gente tem todo um enfoque também holístico, né, que é a forma de vida, que é integrar todas as partes, não é só a gente como mora, se não é o que consuma, o que come, como, na cozinha a gente aproveita bem a luz natural, iluminação natural que é um dos pilares, tipo, da sustentabilidade, né, da arquitetura, bioarquitetura, além de iluminação natural temos ventilação natural, aqui o mosquitero deixa passar super... uma brisa, né, então a gente fica de alguma forma refrescados naturalmente também, tipo, aqui a gente separa todos nossos residuos, todos, tanto nós como nossos hóspedes, as pessoas que vêm aqui agora conosco, todos seguimos o mesmo padrão, que basicamente é separar, por um lado, os compostáveis, todos alimentos orgânicos, que a gente tem uma composta lá no fundo, depois damos um rolê e mostramos para vocês. Então aqui é a nossa compostagem, jogamos tudo que é os orgânicos da cozinha que sobra, a gente joga aqui, depois a gente vai botando terra, né, entre camadas, a gente também bota muitas folhas secas, domates, tem um monte, e o produto final é aqui, que é terra, terra preta, tem cheiro, não tem cheiro ruim, cheiro de terra mesmo, e a gente aduba. E como tem muita movimentação, né, e tem muitos orgânicos que são jogados pelo hostel inteiro, né, imagina todo mundo cozinhando, a gente tem uma boa produção de terra, então dá para alimentar todas as plantas que tem aqui, e a diferença é incrível, incrível. As plantas aí, dois dias depois, elas já estão reacionando. E aqui desse lado, temos o resto do material que seria papel, vidro, metal e plásticos. Cada dois, três meses, fazemos uma saída da Valença, que é o Continenci, e a lá, eles recebem todos os residuos, já separados e tratados, e eles, bom, dão o destino correto, o que pode ser reciclado, tudo é reciclado, o que não, lamentávelmente, que são várias coisas aqui no Brasil ainda que não conseguem ser recicladas, vai ter que ir a terra, e é por isso que a gente também conecta a cocina com a forma de consumir de cada um, e como consumimos e que trazemos para aqui, porque tudo o que fazemos vai ter um impacto, vai gerar lixo, resíduos, então a gente tem que ser conscientes disso também, e estudar e experimentar, basicamente. Então, o sistema que utilizamos aqui para tratar nosso esgoto é o sistema de biodigestor, e tudo que é o esgoto dos banheiros, desce para a caixa de inspeção, entra aqui, aqui faz a primeira etapa de digestão anaeróbica, onde o lodo fica embaixo, e as águas saem para a bala de infiltração, que está para ali. E uma vez por ano, mais ou menos, a gente abre essa válvula aqui, que sai o lodo já tratado e estabilizado, e cai dentro dessa caixa. E aí fica para a caixa mais um ano, e daquela caixa já vira terra aquele lodo, então a gente pode ser utilizado para adubar árvores e esse tipo de coisa. Então, esse sistema aqui para nós funciona super bem, não contamina nem o lençol freático, não tem problema de cheiro, não tem problema nenhum. Então, aqui temos três sistemas, um que é para o banheiro do hostel, que atende 25 pessoas, este aqui que é para os banheiros auxiliares da área, e outro mais um para a cabana privada. E todos funcionam ótimo, super recomendável. Então, aqui temos o sistema de água cinza da cozinha, que são basicamente as águas da pia. Assim, a gente, então, todos os residuos de água que saem da pia, vem para aqui embaixo e pega, então, primeiro, um galão, que tem certa altura, que vai se encarrega de pegar toda a gordura, basicamente, no outro galão ficam mais os residuos sólidos. Então, isso é como uma espécie de prefiltro, que tira mais que nada a gordura, que é o menos ideal, e os sólidos. E depois isso bate aqui, em um cano, até isso que se chama um círculo de bananeiras, que basicamente é um buraco grande no chão, fogado, com palias e muita matéria orgânica, muitos troncos grandes, tipo, basicamente, estruturas onde se podam formar fungos e bactérias, que são os que vão degradar e decomponer os residuos que estão saindo por aí, né? Então, tipo, basicamente toda a água da pia vai aí, que alimenta diretamente as bananas ou bambu. Cada banana pode consumir, tipo, até 70, 80 litros de água por dia, cada bananeira. Então, tipo, eles sogam muita água e a gente jogando água diretamente a ela, crescem um monte as bananas e o bambu mesmo, também, que gosta da água, está aqui do lado, então, também, tá. Todas as águas pegam eles e acho que consumem quase na hora e, bom, o resultado é que eles ficam bem fortes também, né? Bem hidratados. Então, esta área que vemos aqui, antes, quando a gente chegou, sete anos atrás, não tinha sombra. Era muita areia e um mato bem levezinho que não conseguia crescer até ser adulto. Aí a gente começou a intervenir e começamos a podar, a jogar materia orgânica em si, né? Da compostagem, de podas, domatos, qualquer coisa. E conforme passaram os anos, a gente foi plantando, né? De tudo. Desde cacao, banana, taioba, manjericão, limão, manga, cayamanga, coquero, jabuticaba, graviola, etc., 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 etc. E agora, depois de cinco anos, já tem sombra, né? A terra já tomou outro cor, já não é mais só areia, né? Muda, a terra mesmo mudou. Antes aqui era areia, areia mesmo, amarelo. A gente utilizou o princípio da agrofloresta, né? Claro que isto aqui não é uma floresta própria, como deve ser, mas utilizando aquele princípio funcionou e foi massa. Aqui também a gente fazemos eventos, fazemos palestras, cursos mesmo, né? Então aqui é um espaço que a gente utiliza bastante para esse fim. Botamos filmes, documentários, fazemos como uns encontros, assim, de conversas. Também fazemos aula de yoga. Jam Session com música ao vivo, que é um dos nossos motores, né? A música e arte, esse lugar, tipo, basicamente foi feito de isso também, né? Além da amistade. Tem muito arte e muita música, então a gente gosta muito de fazer shows, presentações, trazer músicos afuera, músicos daqui. Já fizemos eventos bem bacanas, bem legais, trazendo tipo uma vibe diferente também para as propostas que geralmente a gente encontra por aqui, né? Que é mais como tende a mais balada. Mas tipo, a gente consegue também gerar outra, uma alternativa, digamos. E, bom, além dos encontros musicales, fazemos também, tipo, temos feito festivales ecológicos, né? Que vinha toda a galera, todos os artesanos, todos os pintores, pessoas que faziam comidas alternativas também, pessoal do projeto da Valeia Juvarte, a fazer palestras, né? Para todas as famílias. Recibimos universidades, tipo, turmas de 80 alunos aqui, vendo e contando justamente isso que estamos contando para vocês também, explicando como funcionam, né? E isso é massa, que cheguem arquitetos, ingenieros, pessoas que vão estar fazendo isso daqui a pouco e que tenham, tipo, a visual de que... Há uma forma de fazer isso diferente da que está, tipo, pré-estabelecida e que funciona e que pode até funcionar melhor. Pode! Então, tipo, eles são os que no futuro vão estar construindo e que tenham possibilidade de fazer isso para nós também. É como uma espécie de realização, né? Que a gente sempre quis, tipo, ser um centro também de estúdio, de pesquisa, diferentes tipos de construções alternativas e que venham pessoas que fazem isso a aprender também e ver na prática. Porque muitas vezes fica tudo na internet, tipo, nos livros, mas uma vez que você vem aqui e o vê na prática, né? Tipo, você... Ah! O negócio é sério! Aguanta! É firme! Um prédio de bambu, né? Tipo, não é brincadeira! É! E tipo, todos os sistemas de água, tudo o que em geral, tipo, compõem aqui como a gente habita o espaço, é super válido para as pessoas que vão estar desenhando os espaços futuros, possam, tipo, nutrir também e... E isso, né? Na semente. Porque sustentabilidade é isso, né? É a gente gerir a nossa vida de modo que as próximas gerações também tenham essa mesma oportunidade de gestar a própria vida de uma maneira que vai causar um menor impacto, de uma forma sustentável e super legal com arte, com música, com amizade e comida boa, né? E sombra e água fresca e beleza. Ah, eu tô amando esse lugar! Nosso objetivo é continuar com esse trabalho de conscientização sobre os impactos de nossos hábitos diários e ajudar as pessoas que querem se aproximar a um estilo de vida mais sustentável. Estamos colocando todo o nosso esforço para ser nossa melhor versão e, assim, expandir essa consciência para nossos vizinhos, para nossa comunidade em geral. Então, convidamos a todos vocês que tenham essa vontade de se conhecer melhor, de encontrar sua melhor versão e de ver de que forma a gente pode viver em harmonia com a natureza. Valeu, galera! Obrigada! Está convidado! Está convidado! Está convidado!